Olá a todos e bem-vindos ao canal da Futebol Emotion em português aqui no YouTube. Hoje não podia deixar de estar mais contente, porquê? Porque hoje tenho para apresentar-vos a todos vocês e desse lado a nova maravilha da Nike. Convosco as Nike Phantom Vision 2 Remastered. Realmente não podia deixar de estar mais contente. E porquê? Porque realmente estou aqui perante o primeiro de 4 grandes lançamentos que a marca norte-americana Nike vai realmente fazer durante o mês de Março e que vocês vão poder acompanhar em exclusivo aqui na Futebol Emotion em português. Hoje começamos com o novo Colorway, o Colorway Disruptive das Phantom Vision 2 que aqui vocês podem ver e já temos aqui que está totalmente inspirado nas Hypervenom 1 de Neymar de 2013. Realmente nada melhor do que começarmos este grande lançamento com as novas Phantom Vision. E porquê? Porque realmente está involucrado ao que a Nike quer ou à mensagem que a Nike quer passar a vocês e desse lado com estes lançamentos que é o que o futuro da Nike está involucrado no passado. Ou seja, serão as novas chuteiras de hoje inspiradas nas chuteiras de grandes sucessos do passado que vão levar estes jovens jogadores ao futuro num rumo ao estrelato. A serem futuras estrelas e aquelas pessoas que vão ser os embaixadores da marca norte-americana. Por exemplo, posso já afirmar que até é algo que a Nike por norma não costuma fazer mas numa coleção como esta que é uma coleção Disruptive esta chuteira vai ser utilizada por uma jogadora do Manchester City, Stanway e também pelo Kai Avertz do Leverkusen. Vocês vão poder ver mesmo esta chuteira a ser usada de modo profissional ou seja, um jogador que está realmente a ser pago para utilizar estas chuteiras. Umas chuteiras, como vocês podem ver, que é completamente igual à sua versão original de 2013. O design está basicamente igual vocês podem ver até aqui pela zona das Phantom Vision a zona do Ghost Laces aqui nas Hyper Venom também está com a mesma cor. O único detalhe que não tem igual é porque esta Hyper Venom era uma chuteira de amostra ou seja, não vai ter aqui a caveira portanto não há problema absoluto nenhum mas vocês, para todos aqueles que conhecem as chuteiras em detalhe podem ver que tem os detalhes todos a caveira, a sola completamente em laranja tudo, 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 a chuteira toda igual toda muito bonita para mim até o colorway mais bonito das Hyper Venom portanto, nada a apontar e creio que o Neymar se está de absoluto em algum treino vai sacar esta chuteira para utilizar não é jogo que ele tem que usar Mercurio mas realmente é algum treino se está de absoluto que vai sacar esta chuteira. A nível da chuteira em si a nível tecnológico vocês vão me perguntar quais são as diferenças tecnológicas para a Phantom Vision que saiu no início de Janeiro absolutamente nenhuma mas nunca é tarde de recordar temos tecnologia Ghost Laces por toda a parte superior que é o que vai permitir com que tu possas esconder os cordões e ter aqui uma superfície de golpe mais limpa temos toda a parte rugosa agora que já cobre toda a chuteira tanto por aqui até aqui portanto, em vez de termos o anterior triângulozinho que tínhamos aqui agora já temos esta parte rugosa que vem aqui que é o que nos vai dar um melhor grip e também um melhor controle de bola ACC por toda a chuteira apesar da chuteira não vir no mercado aqui com o selo ACC temos já a CC por toda a chuteira porque é uma chuteira de gama elite exatamente Flyknit na parte superior e como vos disse o Flyknit foi reconfigurado o que permite que este material esteja muito mas muito mais moleável está bem e vai permitir que vocês continuem a poder calçar esta chuteira mesmo tendo o peito do pé alto e também o pé mais largo outra coisa que gosto também mencionar é a sola a sola da Vision é perfeita para aquele jogador que realmente está em campo e faz muitas mudanças de direção está sempre a acelerar e a travar e porquê porque esta construção aqui é a forma de triângulo que temos aqui nos pitons estes pitons são os que te vão ajudar muito a fazer essas rotações a nível da chuteira em si é mesmo tudo que temos a falar sobre a chuteira outro detalhe visto ser uma chuteira de gama elite não se esqueçam que vem com o tradicional jim sac e por acaso este jim sac está muito mas muito bonito e bem conseguido também portanto muito bem conseguido para a parte norte-americana e estas são então as Nike Phantom Vision 2 remastered da coleção Disruptive e isto é tudo então mesmo aquilo que vocês têm que saber sobre as novas Phantom Vision 2 da coleção Disruptive da Nike o primeiro de 4 grandes lançamentos que vocês vão poder acompanhar em exclusivo aqui na Football Emotion em português se vocês realmente gostaram do vídeo e querem ver mais apoiam com o like comentem com a vossa opinião sobre estas esteiras não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações muito obrigado a todos e vemo-nos no próximo vídeo tchau